Tem um mistério no ar, eu quero que você me ajude a desvendar essa história. Onde está a estátua que pesa 400 quilos e foi furtada de um monumento histórico? Como é que esconde uma estátua dessa? Os criminosos, como eles fizeram para levantar a escultura que mede 2 metros de altura? Hã? Veja na reportagem. Se num rápido passar de olhos já causa espanto imaginar como a estátua de 2 metros foi retirada do monumento, imagina depois de ver esta foto dela. Beira o inacreditável. Afinal, como levar 400 quilos de puro bronze sem ser visto? A explicação, infelizmente, é ainda mais surpreendente. Eles quebram em pedaços. Isso é vendido em pedaços, em ferro velho. O quilo do cobre é 20 reais. Então, você vai num ferro velho, leva cobre, vende por 20 reais. Estátua de 400 quilos, a gente está falando aí, então, de 8 mil reais. Agora, não é só a estátua que é alvo dessa depredação. Vou te mostrar um espaço aqui, está vendo? O que acontece? Eles roubam os fios de cobre, trazem para cá para derreter aquela parte plástica que fica do lado de fora e aí pegam o fio de cobre e também levam para vender. Ou seja, queimam exatamente aqui nessa praça. O monumento de 1937, em homenagem à República, é também o mausoléu que abriga os restos mortais do Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil e da mulher dele. A estátua roubada representava a mãe do Marechal, Dona Rosa Paulina da Fonseca. Não foi a primeira vez que o monumento foi alvo de depredações. Nós, brasileiros, vamos para o exterior e ficamos tirando selfie em frente de monumentos e mostrando para o mundo todo esses monumentos. Aqui, eu sou um observador de cidade, você fica olhando, as pessoas passam, parece que não existem, são invisíveis os nossos monumentos. O caso foi registrado na delegacia do centro. Câmeras de segurança dos prédios vizinhos podem ajudar a polícia nas investigações. Os turistas também cobram, indignados, uma resposta. É um tremendo absurdo isso que fizeram com a cidade, uma cidade maravilhosa. E, infelizmente, acabam não preservando e não cuidando. E os próprios moradores, né? Porque, olha só, não sei como que conseguiram levar uma estátua tão pesada daqui. E aí E aí